Música 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 Manda a Societ no Centro 3 da 57ª A música aqui, a gente tem que dizer assim, não importa o jeito que você venha para a festa, se você vem de carro, se você vem de Uber, se você vem de avião, de moto, táxi, qualquer coisa. O importante é vir para a festa, é vir para o Uber. Vamos lá, mais um pouquinho de banda Societies. O que está ficando é o helicóptero da banda Societies. O helicóptero, vamos fazer um retrão, pode ser? Você não precisa de ninguém em copo, você não precisa de ninguém em avião. E para o dia que está mais animada no planeta, pode me dar uma perda de visão. E você não precisa de ninguém em copo, você não precisa de ninguém em avião. Para o dia que está mais animada no planeta, pode me dar uma perda de visão. Qualquer forma que você venha, pode vir, pode visitar, mas o importante é vir fazer a festa para a gente, não é? Se tiver metade, vai de Uber, vai de qualquer coisa, não é? Com certeza. Mas se tudo bem, vai no Spotify, se você quiser colocar lá na sala, no helicóptero, é para você. Vai no Spotify, se eu tenho a roupa, vai no seu site. Segura, então. Está chegando no helicóptero, vai em cima. A gente tem um contrário, vai no Spotify, se eu tenho a roupa, vai no Disney, não é? E você não precisa de ninguém em copo, você não precisa de ninguém em copo, você não precisa de ninguém em copo. Mais nas marcas pretas Deu ser o teu rio Pai Uai Miguel É muito mais Amor, meu amor No primeiro veneno Preferir o 주que na plaça Pai o mar Desde o seu rio Atenção 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 E o teu papel de canção É a sorte do Paraguai, Simona E esse que explôs 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 Vamos, gente E esse que explôs E esse que explôs Manda a sua site no Centro Ortei da Vila Germânica. Em nome do Clube Ave, a loja lá do Jovem Gil, da Fortaleza e também a Pelaria Sete. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, aqui da 37ª ONG do Superbass.